Começamos com o Fluminense, situação delicada na Libertadores, pressão no estadual. O clima é tenso para o jogo de amanhã. Faltou vontade. Se eu não quiser falar, eu tenho o direito de não falar. Faltou paciência para explicar a derrota. Eu nunca fugi do pau, pô. Fred justificou a saída alternativa do aeroporto, evitando o encontro com a imprensa na chegada do Uruguai, com uma história simples, sem grandes elementos. Teria acontecido por acaso. Uma senhora da federal me chamou, falou, Fred, vem cá que eu vou te apresentar. Umas amigas que são super fãs suas, tinham três meninas. Eu fiquei batendo papo com as senhoras, eu não corri de imprensa. Só que quando eu estava dentro da saída, eu falei, pô, sai por aqui. Meu irmão estava me chamando no rádio, sai por aqui, está na porta do ônibus. Eu falei, pô, meu irmão vai me pegar, passei o rádio, meu irmão barriguei, me pega aqui. Me pegou aqui, não teve nada de correr, não tem problema para isso. Com um dia de atraso, o capitão, enfim, lamentou a derrota para o nacional. A gente está muito chateado, cara, pela derrota. A gente fica muito triste mesmo. E mostrou o mínimo de otimismo esperado. Libertadores, nós temos 8% de chances. Enquanto houver chances, nós vamos fazer de tudo para tentar a classificação. A situação é complicada na Libertadores e também no Campeonato Carioca. Para continuar na disputa pela Taça Rio, sem depender de outros resultados do grupo, o Fluminense precisa vencer o americano amanhã. Estamos encarando com o final. Seis jogos, 11 pontos e a posição do tricolor atrás de Olaria e Botafogo. E a gente está falando do atual campeão brasileiro. De uma torcida que começou o ano cheia de expectativa. Super empolgada. E agora enfrenta o risco de ficar fora até do estadual. Se não classificar, aí sim, aí o bicho vai pegar realmente para a gente.